Voltamos, pensando bem, no terceiro e último bloco, num assunto que realmente não sei se vai dar para esgotar nesse programa, e hoje que é o assunto de corrupção. Algumas perguntas que vêm chegando. Delação premiada. Por que só agora aparece um pouco esta figura e em que consiste? Enfim, acho que seria interessante rapidamente falar sobre isso antes de entrarmos nesses mecanismos todos de combate. Padre, eu acho que, enfim, eu prefiro até uma outra expressão. Eu prefiro a colaboração premiada ao invés da delação. Porque a delação, ela transmite uma ideia de traição, que não é o caso, ao contrário. Quando eu falo em colaboração, eu estou dizendo alguém que participou dos crimes, que participou daquele elemento, daquele conjunto, e que traz a prova para que todo o esquema seja desvendado e, em troca, entre aspas, tenha sua pena reduzida ou, enfim, dependendo do tipo de crime, da colaboração. Por que isso começou a surgir só agora? Porque no Brasil, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos e em outros países, não havia previsão legal para isso. O máximo que nós tínhamos, até muito recentemente, era que aquela pessoa que confessasse o crime espontaneamente teria uma diminuição pequena da sua pena. Isso ainda existe. A colaboração premiada é um pouco mais do que isso. Ela é um sistema em que você incentiva uma pessoa que faz parte de uma organização criminosa, faz parte de um esquema maior, que ela traga a prova de todo o esquema, inclusive além daquilo que já era conhecido. Vou pegar o exemplo do caso da Petrobras. Você tinha uma acusação inicial de lavagem de dinheiro e aí aquela pessoa que ia ser condenada falou, olha, ok, eu tenho provas para envolver outras pessoas nesse crime. Qual é a compensação que eu tenho sobre isso? Isso pode ser, no extremo, em casos muito raros, pode levar até o perdão judicial. Agora, isso só foi possível a partir do momento em que o Brasil passou a fazer parte de acordos internacionais que obrigavam a implementação desses instrumentos no Brasil. Assim como o Ivan falou da denúncia anônima, ou de um mecanismo mais importante até do que a denúncia anônima, que é o de proteção à testemunha, você tem que ter a proteção àquele que tem informação dos dados e fazer uma espécie de troca em relação a ele. Não é antiético, pelo contrário. É um sistema em que alguém que traz provas tem uma diminuição da sua pena, embora seja ainda condenado. Vamos trabalhar agora nos mecanismos que existem ou que podem vir a existir para o combate à corrupção nas suas diversas esferas. Gostaria que, em nível internacional, existe algum mecanismo, alguns instrumentos que possam contribuir para o combate à corrupção? Sim. Nós temos convenções internacionais. As convenções internacionais são acordos entre vários países, estabelecendo algumas regras de conduta que sejam aceitas por todos. Então, nós temos, no caso do Brasil... A Suíça era conhecida como não podia absolutamente quebrar o sigilo. Esse é um exemplo excelente, Padre, porque a partir do momento em que a ONU promoveu um acordo internacional, que é a Convenção de Mérida, em que se estabeleceu, olha, todos nós temos a obrigação, como países, de combater a corrupção e mais do que isso, temos a obrigação de combater a corrupção e colaborarmos uns com os outros, a Suíça se viu numa situação complicada, porque ela passou a ser signatária de um acordo em que ela disse que, quando ela tivesse indícios de combate à corrupção, que ela recebesse a partir do depósito em suas contas bancárias, ela teria que colaborar com outros países. Isso é objeto de dois grandes tratados internacionais, o tratado que trabalha ao combate à corrupção e o crime organizado. E, a partir daí, se estabeleceu uma troca de informações entre as autoridades. O Brasil tem exemplos concretos. Nós já conseguimos trazer da Suíça mais de 200 milhões de dólares, só esse ano, envolvendo recursos de corrupção da Petrobras. Tivemos outros, vários casos envolvendo esse tipo de situação. Isso só nasceu a partir desse acordo. E esse acordo tem várias características e uma delas é isso. É dizer, olha, país, você se é obrigado a criar alguns crimes. Enriquecimento ilícito que o Brasil não fez, a corrupção privada que o Brasil não fez. A corrupção privada, o caso da FIFA. O caso da FIFA? Explica aí, esse é um caso que parece... Ele é um paradigmático para nós. Já que aqui a corrupção privada não é crime, o ex-presidente da CBF está preso. Por quê? Está preso porque os Estados Unidos já fizeram a sua lição de casa. Os Estados Unidos já consideram crime a corrupção privada. E como ocorreu, uma parte dessa corrupção ocorreu lá, uma parte do dinheiro que a FIFA internamente usou por meio de corrupção, passou pelos Estados Unidos, os norte-americanos começaram a investigar e conseguiram comprovar que o ex-presidente da CBF tinha recebido dinheiro de corrupção. Por que isso foi possível? Foi possível porque lá é crime. Por que foi possível a nós, no Ministério Público Federal, na sequência da prisão dessas pessoas, fazer uma busca e apreensão na sede da CBF, de empresas ligadas à CBF? Porque o Brasil se comprometeu com o mundo e com os Estados Unidos, inclusive, de ajudar no combate à corrupção. Como lá estava sendo investigada a corrupção privada na FIFA, nós recebemos um pedido, no mesmo dia fomos até a CBF, fizemos uma busca e apreensão de documentos, fomos passar todos esses documentos para os norte-americanos poderem punir lá o crime de corrupção privada e vamos aproveitar a prova naquilo que for crime no Brasil para também punir. Mas isso só foi possível porque a FIFA e a CBF não são órgãos públicos. Nós nunca conseguiríamos chegar neles se não tivéssemos assumido esse acordo internacional de colaboração. Por que ele está preso na Suíça e não nos Estados Unidos, no caso? Mais um caso de exemplo de colaboração entre países. Ele está preso por ordem de um juiz americano. O juiz americano deu essa ordem de prisão e comunicou a diversos países que ele tinha essa ordem de prisão e que eles deveriam executar essa prisão onde eles estivessem. Então, ele está preso na Suíça, aguardando a extradição para os Estados Unidos, onde ele vai responder ao processo. Muito bem. Agora vamos chegar mais próximo de nós. Ivan, mecanismos de controle, a tão falada e tão importante transparência Brasil, mecanismos de transparência. Como a população, como a comunidade, como a sociedade organizada pode contribuir para esse combate da corrupção? Como é essa tu, Ivan? Padre, de várias formas, mas eu vou dar uma forma bem simples de fazer. Uma é pedir informação. Esse é básico. Hoje já tem uma legislação. Hoje, se você entrar na internet e colocar lei de acesso à informação, tem cartilhas que explicam e trazem modelos de pedido de informação. Então, hoje você ouve a prefeitura informar que foram 117 quilômetros de ruas pavimentadas. Você pode fazer um simples pedido, ir até a prefeitura, protocolizar. No caso da prefeitura de Belém, ainda você tem que protocolizar ou então tentar acessar o site da ouvidoria. E pedir o seguinte, pedir a lista das ruas que foram pavimentadas. Esse é um exemplo bem simples para se saber como está. No nosso caso, o observatório fez uma articulação com outras entidades, por meio de uma articulação de vários atores. E nós solicitamos uma coisa bem básica. Era comum, o senhor lembra, que ainda faltam medicamentos na rede pública de saúde. É uma coisa impressionante. E o observatório conseguiu articular com várias entidades. E pediu, com o apoio do Ministério Público Estadual, também com o apoio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, solicitou uma coisa muito simples. Pediu o relatório de controle de estoque. Em vez de pedir, de perguntar se havia um determinado medicamento, pediu o controle de estoque. Para se ter uma ideia, isso forçou que tanto a prefeitura quanto o Estado investissem mais nos seus sistemas de controle de estoque. Possibilitando que a nossa expectativa é, existe uma recomendação do Ministério Público do Estado, para que mensalmente seja disponibilizado esse relatório de controle de estoque, que, por exemplo, qualquer cidadão que use uma medicação, se faltar, vai identificar, opa, meu remédio está aqui, como é que pode? Está faltando, mas está indicando aqui no estoque que tem 3 mil unidades. Então, essa forma simples de se fazer, de fazer controle, através da pergunta, é a melhor maneira, porque o Estado, seja o município, o Estado como ente, ele tem a responsabilidade de informar. Então, agora, óbvio, o pedido de informação, e quando o poder público não responde, o que é que se deve fazer? O que se deve fazer é ir ao Ministério Público do Estado, se ele não respondeu num prazo que a lei estabelece que é imediato, ou 20 dias prorrogáveis por mais 10, justificadamente, se ele não responder, pode ser ao Ministério Público e solicitar e denunciar aquilo para que o Ministério Público requisite aquela informação. Não é um caminho muito longo esse, mas é pela internet, não existem já informações que deveriam estar disponibilizadas para a população? Existem. Por exemplo, já existem algumas informações, como, por exemplo, as despesas que são efetuadas. Se pode identificar algum serviço que foi feito. O Diário Oficial do Município pode acessar, por exemplo, Terra Firme. Eu posso acessar o Diário Oficial do Município e jogar a palavra Terra Firme e pesquisar tudo o que foi feito. E posso encontrar, por exemplo, contratos de obras para determinada praça. Ir àquela praça e verificar. Mas uma das coisas, muitas informações ainda não estão disponíveis. Por isso que o pedido de informação, ele é essencial. Eu lhe digo uma coisa, quando a gente faz um pedido de informação, a gente faz a máquina toda trabalhar para a gente. E aquilo que não tinha controle, passa a ter. E quanto mais se faz, se for um pedido conjunto e coletivo, quanto mais pessoas fizerem numa rua, é muito melhor ainda. Então é um mecanismo simples que induz o poder público a ser controlado.